O que é que está com mais valor como? O que é que está com mais valor como? E na verdade já não perdi, humanidade nós tudo no tim E na minha terra, na minha pobreza, a morte está a morrer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No pegar no pobres na tudo, já nada que tem valor pu Já não materializar, nem reclamar, pôngate o chavo caca Hum já vira, hum, ujo já vira, hum Tudo coisa de trocão E se me ati dá para nada que tant as minhas És bom o autão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh do O que é Deus? Bebo está! Pupup, pupup, uou! O que é Deus? Bebo está! Pupup, pupup! O poder de ter montanho na mão Ter um bom caso a teu avião Ser um magnata, forte e gravata Má boi igual a mim Ter um montanje na be, Um milhão d'alguem bo conche Que lá nem nada, tua nova alma Amor boca con sempre Põe a teus bem-vista Bem-vista Põe a teus bem-vista Bem-vista Põe a teus 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 bem-vista Póngate este bui-star Póngate este bui-star Póngate este bui-star Póngate este bui-star